Eu estava fazendo um curso de técnico e logística, eu morava em outra cidade e um professor comentou sobre a implantação do terminal aqui na cidade de Navegantes e aí resolvi trazer um currículo, eu deixei ali até com a Mariana e depois de um tempo, para minha surpresa, fui selecionado para fazer uma entrevista e correu tudo muito bem, foi muito rápido, dentro de pouco tempo eu já estava fazendo parte do quadro de funcionários e no começo foi desafiador, mas foi muito bom o treinamento que a gente teve e depois muita dedicação, deu tudo certo e hoje em dia é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é a operação. O momento mais marcante foi os caças, os gripens, pela dificuldade da operação, pela raridade da operação também, um avião sendo movimentado no terminal de Contanes é uma coisa, acho que bem rara de acontecer, pelo valor do produto, então isso traz muita responsabilidade, mas deu tudo certo, tive uma equipe de apoio muito boa, profissionais bem experientes que auxiliaram, então as coisas, manter a calma que as coisas vão acontecendo naturalmente, deu tudo certo, conseguimos mais essa façanha para a Porto Nave, no meu currículo também. Esses 15 anos de Porto Nave como profissional portuário estão sendo muito gratificantes para a minha experiência profissional, todo dia um aprendizado novo, a cidade crescendo bastante, desenvolvendo junto com a empresa, então traz muito orgulho para a gente fazendo parte dessa empresa. Espero ficar por muito tempo aqui, crescer mais na empresa, é daqui que a gente tira o sustento para nossas famílias, então vendo a empresa crescendo, então é motivo de muito orgulho fazer parte dessa empresa. Eu acho que confiança, eu gosto bastante de confiança, e eu sempre gosto de pensar que eu preciso ter confiança nos meus líderes, que a gente consiga alinhar que estão caminhando na mesma direção, eu preciso estar confiante na operação, eu preciso saber exatamente o que estou fazendo, e eu preciso passar confiança para os meus companheiros, eu tenho uma equipe que trabalha embaixo do Porto Nave, que são controladores, auxiliares, o pessoal da TT. Por isso que eu acho que é importante o trabalho em equipe, a confiança da equipe, me confiando no outro, para que a gente consiga movimentar mais do que com tênis.